Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, pessoal, hoje eu vou compartilhar com vocês a maravilhosa colheita do fruto do Orapunobris que eu vou estar fazendo aqui no meu quintal. Eu quero mostrar para vocês esse pé de Orapunobris que está plantado aqui no meu quintal um pouco mais de 20 anos e este ano ele produziu tantos frutos que eu vou colher e fazer várias receitas maravilhosas com fruto do Orapunobris. E quero aproveitar para convidar vocês a conhecer e se inscrever no meu novo canal de receitas onde eu vou estar publicando receita feita com o fruto do Orapunobris. Então gente, corre lá e se inscreva no meu outro canal de receita. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Vocês entram lá no link e se inscrevam no meu canal de receitas. Então pessoal, hoje eu vou compartilhar com vocês a colheita do fruto do Orapunobris porque muita gente não conhece o fruto do Orapunobris. Muitas pessoas conhecem a folha, mas não conhecem o fruto. Então eu quero que vocês acompanhem esse vídeo aí todinho. E mais no finalzinho eu vou dar uma dica muito importante de como o seu pé de Orapunobris pode produzir muitos frutos assim como o meu. Eu vou dar uma dica muito legal para você ter frutos de Orapunobris também, que o fruto também tem muitas proteínas, muitas vitaminas, assim como a folha. E melhor ainda que você pode fazer várias receitas com o fruto do Orapunobris, como suco, geleia, doce, vitamina, o que você imaginar pode ser feito com o fruto do Orapunobris. Tá bom? Então acompanhe o vídeo aí e não esquece de deixar o like para ajudar o nosso canal e se inscreva no canal vocês que não é inscrito. E se inscreva no canal. 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 Ok, pessoal? Então essa é a minha dica importante. E aproveitando aqui que eu fiz a poda para retirar um pouco de cima do telhado, também fiz a colheita dos frutos. E agora ele vai crescer novamente e vai produzir novos frutos. Então é isso aí, pessoal. É isso que eu queria mostrar para vocês. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto